No perfil empresarial de hoje, nós continuamos aqui a entrevista com o senhor José Roberto Fernandes, que é gerente da Unidade de Defesa dos Interesses da Indústria, ligado a Fieto, aqui no Estado Tocantins. Fernandes, essa questão realmente do nosso Estado, como você colocou no primeiro bloco, e pode ser uma questão de interesse público, talvez o cidadão comum ainda não conheça, ou mesmo o empresário aqui, quais são os segmentos da indústria que hoje conseguem se desenvolver melhor e quais são os segmentos que realmente estão tendo grande dificuldade? Muito bem. Vamos falar de tendências da indústria, portanto. Se você olhar o cenário industrial hoje, você vai ver que existem dois segmentos que preponderam uma visão geral. Um deles é a construção civil. É o segmento que mais emprega e que gera mais economia. E o outro é a indústria alimentícia. Olhando isso ao longo da série histórica, no longo do tempo, dá para perceber que a construção civil já foi, no passado, muito pujante. Acho que é um reflexo do fluxo migratório que esse Estado sofreu desde a sua criação. Isso cria uma demanda muito grande, sobretudo no mercado habitacional. E também pelos programas de aceleração do crescimento do governo federal, que colocou recursos à disposição de grandes obras, infraestruturas amplas e tal. Isso tudo acelerou o crescimento da construção civil e essa tem sido a tônica. Ainda é o setor que na indústria predomina. Ele gera mais emprego. E aqui no Tocantins também é o primeiro lugar, né? Com certeza, é isso que nós estávamos falando de dizer. Aqui no Tocantins realmente é o primeiro lugar. E ao lado tem a indústria de alimentos, que é a segunda colocada. Se você olhar ao longo do tempo, olhar o desenvolvimento das coisas, dessas atividades, você vai ver que a indústria de construção civil, já há dois anos, parece mostrar um certo cansaço, digamos assim. Ela começa a declinar. Se você fizer a mesma coisa com a indústria de alimentos, vai perceber que ela está ascendente. A curva é ascendente. Isso parece nos levar à conclusão que no futuro nós deveríamos ter um cenário mais baseado na agroindústria. Ou seja, na indústria que processa os insumos que são produzidos lá no ramo do agro. A verticalização disso, a industrialização, o manufaturamento de insumos agrícolas. Esse me parece, nós temos vários estudos na federação e todos eles convergem na mesma direção. Ou seja, o futuro da agroindústria passa por essa transformação do insumos agrícolas. O futuro da indústria de Tocantins passa, obrigatoriamente, a nós entender, pelo que nós temos enxergado até aqui, pela agroindústria. Ok. Fernandes, pela sua experiência, as visitas que vocês recebem lá na feira, quando há uma sondagem industrial, um investidor, ele começa, pô, vou mapear o Brasil para ver uma oportunidade. Só para ficar bem claro isso. O que é que realmente, quando o investidor chega no Tocantins para avaliar, o que são os itens que realmente ele pega para ele tomar a decisão? Pois é, essa é uma preocupação que deveria existir em todo investidor. Conhecer, em primeiro lugar, o cenário macroeconômico quando ele vai desenvolver seus negócios. Porque isso é fundamental. Você tem que levar em conta o que nós acabamos de dizer agora há pouco. Quais são os mecanismos, qual é a atuação do governo? Qual é o maior obstáculo do ponto de vista do custo ao Brasil? Qual é a minha capacidade de investimento frente a tudo isso? Existem índices que mensuram essas atividades. Na federação, nós temos procurado informar a todos os investidores que nos procuram e a todos os capitais que chegam ao Estado, qual é esse cenário. Eu acabei de relatar aqui para você. Então, eu entendo que é uma prudência e é um sinal da moderna economia. Não se faz investimento mais achando que eu penso que vai dar certo, tomara que dê certo. Isso é uma tendência que já ficou para trás. Ao empresário moderno hoje, interessa analisar com muito critério, com muita técnica, esses indicadores e, dentro disso, tomar a sua decisão. Ou, dentro disso, adaptar a sua atividade econômica para que ela possa sobreviver e possa modificar esse cenário. Bem, com relação à energia, o senhor já comentou no primeiro bloco, não sei se o senhor vai ter essa resposta, mas a gente recebe esse e-mail sempre aqui. Por que essa energia no Tocantins é tão cara e qual o impacto disso na nossa economia? Bom, por que a energia no Tocantins é tão cara? O custo da energia, porém, é fundamentalmente em duas parcelas. Uma parcela relativa ao custeio, aquilo que você precisa investir para produzir energia e distribuí-lo, e outra parcela devido à tributação. Metade do preço é uma metade do preço. 50% do preço da energia, quase, são impostos. Modificar o custeio é difícil. Por quê? A distribuição dos consumidores ao longo do estado é muito ampla. Quer dizer, está muito pulverizada ao longo do Tocantins. Para você levar energia a um consumidor isolado, você tem que construir uma linha enorme. Chega lá para um consumidor, uma dúzia de consumidores. Isso é caro. Não há muito, não vejo que não há muito espaço, portanto, para a gente modificar o custeio da energia. Mas há espaço, sim, para a gente modificar o custo da energia através da redução da tributação. No estado, por exemplo, a energia elétrica é submetida ao ICMS. O ICMS são 25% sobre o longo da energia. E é pesado. E isso ainda é cobrado com a cúmula de ouro, que se chama por dentro. Cobrar por dentro, ou seja, com a cúmula de ouro, os tributos. Isso lhe leva muito. Então, há um espaço, me parece, para a gente trabalhar o custo da energia, o preço da energia através da redução dos tributos. Essa é uma coisa que levaria o Tocantins a ter uma energia compatível com os dois estados do sul-sudeste, por exemplo. A nossa é a maior do Brasil. Então, é mais cara que a da Alemanha, é mais cara que a do Japão e é mais cara que a da França. Isso não é possível. Uma economia nascente como a nossa. É um obstáculo sério e que precisa ser transposto. Nós temos que pensar em como fazer isso, tirar esse empecilho, esse obstáculo da cara no caminho do investidor. Uma questão que todo investidor gosta, e essa palavra mágica aqui é o incentivo. Como é que deve ser os passos do Tocantins nessa questão de programa? Que tipo de incentivo realmente seriam competitivos para esses industriais virem para cá? Blamirios, o capital se orienta pelo lucro. Isso é uma verdade econômica, né? Então, ele vem para cá, ele precisa conseguir enxergar alguma vantagem, alguma remuneração do seu capital, e no melhor passo possível. Isso é da democracia, isso é da democracia, isso é do capitalismo, é assim que tem que ser, assim que é. Bom, o que eu acho que a gente precisa criar, eu não digo que os incentivos não sejam suficientes, mas mais do que incentivo, eu acho que um bom ambiente, um ambiente favorável aos negócios, isso é mais sedutor para os capitais do que propriamente incentivo. O incentivo é uma parte desse cenário. Nós temos que pensar em conjunto. E o conjunto significa ter aquele pano de fundo que nós conversamos com isso, nós podemos dizer aqui, todos eles com indicadores favoráveis. Isso não precisa fazer nem muito esforço, porque o capital localiza isso com facilidade, ele identifica isso no seu radar rapidamente e vai atrás dele. Não é preciso muito esforço para que a gente possa fazer isso, porque a gente precisa fazer isso. Então, eu diria, só para encerrar aqui esse nosso tópico, que acho que os incentivos têm seu papel, mas talvez mais importante que isso, é um bom nível de investimento público, são indicadores macroeconômicos satisfatórios, é uma logística satisfatória e custo de produção menor. Isso, no conjunto, me parece que é mais sedutor aos capitais do que nós, propriamente, os incentivos fiscais. Ok. Conversamos hoje com o senhor José Roberto Fernandes, gerente da Unidade de Defesa dos Interesses da Indústria do Estado Tocantins. Obrigado. Muito obrigado. Continuamos, o Estado só.